George, vamos brincar de pique-esconde? Eu vou contar, Peppa! Peraí! Um, dois, três, quatro... Qual é o mesmo próximo? Ah, cinco... É... Seis... Prontos ou não, lá vou eu, Peppa! Cadê você, Peppa? Onde você se escondeu, irmã? Peppa! Vocês estão vendo ela, crianças? Ainda não achei a Peppa! Crianças? Ai! Você me deu um susto, papai! Ora, filho, como eu ia saber que você estava brincando de pique-esconde? Hoje, vamos levar vocês para um passeio de cavalo! Eu ouvi passeio a cavalo! Uhul! Ah, papai! Te achei, Peppa! George, não estamos mais brincando! O papai vai levar a gente para andar de cavalo! Eu ganhei! Vamos, crianças! Vamos, mamãe Pig! Vamos, querido! Olha que lugar lindo, mamãe! É mesmo, filha! É um lugar muito lindo, cheio de animais! Mamãe, tira uma foto aqui comigo com um touro! Ele é bem macinho! Mamãe! George, não fique tão próximo assim dos animais, meu bem! Pode ser perigoso! Mamãe, mamãe! Mamãe, mamãe! Eu quero ir andar de cavalo! Calma, Peppa! O papai vai com você! Ah, não, papai! Eu já sei andar de cavalo sozinha! Olha, querida! Ele está vindo! O papai vai te ajudar a andar de cavalo! Estou indo, cavalinho! Peppa, querida! Tenha muita calma! Você ainda não sabe andar a cavalo sozinha! Deixa, querida! Eu vou ajudar ela! Segura firme, minha filha! Sai da frente, George! Vem, George! Vamos ver a Peppa andando de cavalo daqui! Estou indo, mamãe! Ah, socorro! Devagar, Peppa! Querido, faça alguma coisa, meu bem! Pare esse cavalo! Oh, meu Deus! Ele parece muito veloz! Eu não consigo! Epa! Ah, papai, me ajuda! Volte, pequena melancia! Querido, o cavalo está voltando! Pare ele agora! Ufa, ainda bem que ele parou bem na frente da gente! Você quer andar agora, George, querido? Deus me livre, mamãe! Estou fora! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Dá um like, dá um like, pra ficar muito legal! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!